Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo vamos apresentar a lista das 15 melhores cidades para se viver no estado de São Paulo com base no IDHM. Na 15ª posição, a cidade de São Paulo, capital. IDHM de 805, população de 12.176.866 pessoas. Na 14ª posição, a cidade de São Bernardo do Campo, IDHM de 805, população de 833.240 pessoas, fica a 22 quilômetros de São Paulo, faz parte da região metropolitana da Grande São Paulo. Na 13ª posição, a cidade de Presidente Prudente, IDHM de 806, população de 227.072 pessoas, fica a 556 quilômetros de São Paulo. Na 12ª posição, a cidade de São José dos Campos, IDHM de 807, população de 713.943 pessoas, fica a 94 quilômetros de São Paulo. Na 11ª posição, a cidade de Americano, IDHM de 811, população de 237.112 pessoas, fica a 127 quilômetros de São Paulo. Na 10ª posição, a cidade de Ilha Solteira, IDHM de 812, população de 26.582 pessoas, fica a 681 quilômetros de São Paulo. Na 9ª posição, a cidade de Santana de Parnaíba, IDHM de 812, população de 716.109 pessoas, a 22 quilômetros de São Paulo, fica a 22 quilômetros de São Paulo, faz parte da região metropolitana. Na 7ª posição, a cidade de Araraquara, IDHM de 815, população de 233.744 pessoas, fica a 270 quilômetros de São Paulo. Na 6ª posição, a cidade de Viedo, IDHM de 817, população de 77.308 pessoas, fica a 75 quilômetros de São Paulo. Na 5ª posição, a cidade de Valinhos, IDHM de 819, população de 127.123 pessoas, fica a 84 quilômetros de São Paulo. Na 4ª posição, a cidade de Jundiaí, IDHM de 822, população de 414.810 pessoas, fica a 57 quilômetros de São Paulo. Na 3ª posição, a cidade de Santos, IDHM de 840, população de 432.953 pessoas, fica a 77 quilômetros de São Paulo. Na 2ª posição, a cidade de Águas de São Pedro, IDHM de 854, população de 3.000, 3.380 pessoas, fica a 183 quilômetros de São Paulo. Na 1ª posição, a cidade de São Caetano do Sul, IDHM de 862, população de 160.275 pessoas, fica a 19 quilômetros de São Paulo, faz parte da região metropolitana de São Paulo. Essa foi a lista das 15 melhores cidades para se viver no estado de São Paulo, com base no IDHM. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de curtir, compartilhar em suas redes sociais. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Abraços e até o próximo vídeo.